Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito a Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta do Banco PAN. Banco PAN Digital, conta corrente, tá liberando geral. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco PAN vem aí mandando convites para a galera e a galera vem abrindo a conta e sendo aprovado no cartão de crédito, limites na conta, tá? No entanto, quero deixar claro para vocês que esses cartões, estas modalidades, no caso o Internacional, o Gold e o Platinum do Banco PAN, ainda continuam cobrando anuidade nesses cartões. Agora, a conta digital, ela não tem tarifa, não tem tarifa para saque, nem para boleto e nem o cartão da conta digital. Esses cartões, caso você entre e solicite essas modalidades, continuam comprando anuidade, porém tem a regrinha, se você comprar x-valor e tal, fica livre da anuidade desses cartões e participa do programa de pontos do Banco PAN, tá ok? Agora vamos ver então o aplicativo do Banco PAN Digital. Quando você digita a senha, entra então nesta tela que vocês estão vendo no vídeo, tá? Aqui está a minha foto, a minha imagem e abre então esta cara da conta. Na conta você abre saldo, logicamente zero, porque colocamos agora a conta, né? Então tem aí conta corrente, clicando em conta corrente, abre essa informação, tá? Pagar boleto, fazer transferência, depositar dinheiro, limite emergencial, caso você tenha sido aprovado na conta com cartão de crédito, tá? Se você arrastar para o lado do perfil, vai aparecer então o Banco, Agência e Conta. O Banco é 1623, tá? Agência 001. E aí vai aparecer para você então a opção também do cartão, tá? Então você vai clicar em cartões, vai abrir as opções do cartão para você, tá bom? E clicando logo acima, você vê aí o que você precisa, Leandro. Conta corrente, transferência, pagar boleto, depositar, opções de limite, esqueci minha senha e bloquear cartão, tá? Então estas são as funcionalidades da conta do Banco PAN, tá bom? É só isso que tem por enquanto. Nesse momento não tem muita coisa a se fazer. E tem também editar dados, né? Pessoais e preciso de ajuda. Falar com o atendente, tá? Então se eu clicar em falar com o atendente, como podemos ajudar você? Então eu digito aqui a informação que eu quero, né? No caso, mais limites, podemos dizer assim, cartão com limite, tá? Então você pode tirar suas dúvidas nesse chat também, tá bom? Então esta é a interface da conta digital do Banco PAN, tá certo? Bem, você tem aí TEDs grátis, boletos grátis, saque nos caixas 24 horas grátis. São 30 cada de graça, tá? Se você quiser fazer depois mais que 30, por exemplo, TED, aí você vai pagar 2 reais por TED. Ou seja, dificilmente uma pessoa faz, uma pessoa física normal vai fazer mais de 30 TEDs. Então uma pessoa que usa uma conta, pessoa física, tá? É até 30 TEDs, não vai ter nenhum problema de pagar a tarifa. Se passar de 30, aí vai pagar 2 reais, tá? É dificilmente uma pessoa faz mais que 30 saques também, né gente? 30 saques é como se fosse um saque por dia em dinheiro. Poxa, vai lá no caixa 24 horas, saca o final de semana e você fica livre de pagar a tarifa. Então, é mais uma conta digital, portanto, ela não tem tarifa para abrir conta, não tem tarifa para fazer transferência, não tem tarifa para fazer saques, não tem tarifa para fazer emissão de boletos. No entanto, tem uma limitação. Passou da limitação de 30, você vai pagar 2 reais, que é a tarifa única da conta que eles vão cobrar, tá? Por transação, quando exceder a quantidade de 30. Deu para entender? Então, é uma conta digital que tem um cartão de crédito de graça, sem anuidade nenhuma, o cartão é internacional e tem também a modalidade débito e crédito. Você pode ser aprovado no débito, estando negativado no SPC, e pode ser aprovado no débito e crédito, não estando negativado no SPC. No entanto, passa por análise de score Serasa, então eles vão fazer a consulta e se você tiver uma análise de crédito aprovada, você pode ser aprovado, então, no cartão de crédito e com limites dentro da conta. Pode fazer empréstimo pessoal também dentro da conta do Pancupan, tá bom? Totalmente grátis a conta digital. Logicamente que tem as limitações, como eu falei para vocês aqui, tá bom? É mais uma conta digital que veio aí para desafiar as grandes contas digitais e disputar no mercado aí. Não temos ainda aplicação em investimentos dentro da conta digital do Pancupan. Provavelmente devem entrar dentro de alguns dias ou alguns meses os investimentos dentro da plataforma da conta digital do Pancupan. Está sendo liberado aos poucos para testar a conta, logo, logo deve estar liberado para todo mundo aí. Portanto, existe a fila de espera ainda no site. Você pode estar seus dados lá e ser convidado para abrir a sua conta digital do Pancupan, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Rondonópolis, um grande abraço. Apucarana, um grande abraço. O pessoal aí de Cornélio Procópio, um grande abraço para vocês também. Ivaiporã, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Arapongas, um grande abraço para vocês também. O pessoal aí de Sertãozinho, o pessoal de Bebedouro, Jaboticabal, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.